O amor divino quer circular por todo o universo. Ele quer fluir para você e através de você em todas as áreas de suas vidas. Ele quer ajudá-lo a encontrar a saúde perfeita e bem-estar, abundância e belos relacionamentos. Quer gentilmente guiá-lo para longe daquilo que fere e para o que se expande. O divino vive em toda a criação, tão seguramente quanto o oceano vive dentro de cada onda. Ele deseja harmonia interior e isso significa que deseja harmonia em sua vida. Você foi feito a imagem e semelhança do Criador, não em termos de aparência, mas sim em termos de essência. O Criador é infinito amor e potencial, e não tem forma fora de sua própria criação. Você é o manto do divino, você pode imaginar. Dentro de você vive o poder que cria o universo. Dentro de você vive o potencial para observar e reconhecer qualquer realidade possível que você deseja experimentar, e assim, experiencia. Dentro de você reside o poder de permitir que o Criador desfrute de sua criação, ou de negá-la. Toda dor, todos os problemas e todas as sensações de falta, derivam de restringir o fluxo de amor que quer ser transmitido a você e através de você. Você bloqueia a inspiração do amor divino quando se critica, ou se menospreza, quando se trata com menos do que dignidade e respeito. Você bloqueia o amor quando negligencia o cuidado do seu corpo, mente e alma. Você bloqueia a inspiração do amor quando vê a si mesmo como inferior do que qualquer outro aspecto da criação, ou quando se esquece de promulgar limites saudáveis. Você bloqueia a inspiração do amor divino quando julga e critica, odeia, e teme os outros, quando se recusa a perdoar, deixar ir, e deixar viver. Meu querido, se você bloquear o fluxo do amor, você não é uma pessoa má, você está simplesmente crescendo. Cada alma do seu planeta está aprendendo a se abrir e compartilhar esse fluxo de amor que quer circular pelos universos. Você sempre foi e sempre será nada menos do que a fonte que assumiu a forma em uma alma única e bela. No entanto, sua experiência será limitada até que, finalmente, você aprenda a deixar o amor fluir. Trate-se com bondade amorosa. O divino vive dentro de você. Trate os outros com bondade, e se o seu comportamento não justificar a tensão ou for indelicado, retire-se simplesmente da situação, da conversa, ou da energia da indelicadeza. Você nunca precisa dignificar a escuridão com sua atenção. Você pode escolher amar a luz dentro de todos os seres. Você pode definir com amor os limites saudáveis e retirar sua energia daqueles que não podem honrá-los. todos. Todas as almas, não importa o quanto estejam perdidas, estão fazendo o melhor que podem sentir em qualquer momento. Você também. Respire, querido, profundamente. Sinta o amor do divino fluindo dentro de você, trazendo-lhe a energia de tudo que você pode desejar ou precisar. Expire, liberando o seu amor no universo. Abençoe-o por seu amor e serviço. Você acabou de permitir que a fonte respire mais profundamente em toda a criação. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Nós o amamos muito. Os Anjos Deus o abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto